Lívia, você pode usar a escada, tá? Tudo bem, não precisa não, patrão. Tem certeza? Bom, eu preciso ir para o hotel. Olha, preciso dizer uma coisa. Você é doido! Preciso do seu telefone. Eu preciso de protetor solar. Em português, quando você precisa de algo, você precisa de algo. Preciso de cerveja. Você sempre precisa colocar um de. Precisa. Preciso de cerveja. Preciso de dinheiro. Preciso de cigarro.